Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Cacau, André, o Fera de Mina. Aô, negócio bom. Esta feira rotineira, eu vou tocar meu forró, ligo logo o paredão, faz o chão, levanta a pó. Esta feira rotineira, eu vou tocar meu forró, ligo logo o paredão, faz o chão, levanta a pó, avisar que tô chegando. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado, avisar que tô chegando. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado. Esta feira rotineira, eu vou tocar meu forró, ligo logo o paredão, faz o chão, levanta a pó. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado, avisar que tô chegando. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado, avisar que tô chegando. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado. No destino arrojado, o mais top confiado, avisar que tô chegando. É você a escolhida, e Deus pôs em minha vida, ser de cor. Teus segredos, teus costumes, até os teus medos. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. Teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. Ele ama em você, é tudo que eu preciso pra viver. Até parece que em outras vidas, eu estive com você. É tudo que eu preciso pra viver. Até parece que em outras vidas, eu estive com você. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. Ele ama em você, é tudo que eu preciso pra viver. Até parece que em outras vidas, eu estive com você. Ele ama em você, é tudo que eu preciso pra viver. Até parece que em outras vidas, eu estive com você. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas. O teu jeito único me completa, a mais bela moça das Américas.